Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão bendita todas as nações da terra. Ler Lerá Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo, e vou postar ele toda sexta-feira à noite, ou no máximo sábado de manhã, e será uma parte das escrituras, o que os judeus também chamam de uma pequena porção. E hoje eu vou falar sobre Ler Lerá, que é a terceira porção semanal dos textos da Torá, no ciclo anual judaico, da leitura da Torá. Obviamente eu não estou respeitando este ciclo, como segue a tradição, mas na realidade eu apenas vou elucidar alguns pontos, de alguns trechos. E hoje eu farei com esse trecho, que faz parte do Gênesis, do capítulo 12 a 17, e é o chamado Ler Lerá. Então quando Deus diz a Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, ele instrui Abraão a ir para ti. Ler Lerá, ele acaba sendo traduzido, na maioria das vezes, de ir para ti, ou vai por ti. E é a partir daí que começa a cooperação divina e humana, entre Deus e o homem. Tanto que Abraão foi o pai do monoteísmo, foi a partir dele que o monoteísmo começou a se espalhar pelo mundo. Então vamos lá. Ler Lerá, existe aí uma série de interpretações, todas elas válidas, mas vamos começar pela própria palavra. Ler Lerá tem essa tradução de ir para ti, ou vai por ti, ou até mesmo sai-te, quer dizer, sai de um lugar e vai para outro. Então Ler significa ir para fora, e Lerá é ir para dentro. Então veja, existe aí uma dualidade dentro desse conceito. São duas caminhadas na realidade, são duas dimensões de interpretação, nos chamando a Deus. Então vamos entender isso aí. Sair para fora é você o quê? É você fazer o seu caminho externo, o seu caminho mundano, como parte integrante da humanidade. E Lerá é o caminho interno, seria a jornada para a alma, buscando a essência da sua própria alma com Deus. Então é você conhecer a si mesmo, esse seria o caminho interno. E o essencial, o que Deus quis ensinar e mostrar para Abraão, é que ele teria que fazer esses dois caminhos. Para você chegar íntegro até Deus, é necessário que façamos esses dois caminhos. Tanto o caminho humano, pertencente à comunidade humana, e também o caminho espiritual, que é individual, é você conhecer a si mesmo, conhecer a sua própria essência e a sua ligação com Deus. Então o ideal é fazer esses dois caminhos. O que acontece é que muitas vezes a pessoa ou consegue um caminho ou outro caminho, os dois é mais difícil. Tem muitas pessoas que acabam morrendo sem se conhecer, ou muitas vezes ela se conhece, mas acaba não fazendo um caminho ideal, um caminho externo ideal, junto com a humanidade. O caminho humano não chega a ser ideal para ela. Então esse é um ponto. Então são duas direções que fazem com que o ser humano avance, progrida na direção de Deus. Caminho interno e caminho externo. O Rabino Hashi, que segundo uma interpretação mais antiga, ele dizia assim, que Deus disse dessa maneira a Abraão, faça essa caminhada por seu próprio benefício e seu bem. Quando chegar ao seu destino, lá eu farei de você uma grande nação. Então essa é uma interpretação, segundo o Rabi Hashi, e justamente fala dessa integração com Deus, dessa cooperação com Deus. Essa caminhada, quando Deus diz, deixa tudo para trás, no caso de Abraão, que ele deixou o local de nascimento, a família, tudo o que ele tinha, o que ele prendia ali para sair em busca do seu próprio destino. Está certo? E isso é muito difícil, muitas vezes, você deixar o passado. Muitas vezes não é necessariamente deixar a sua terra ou deixar a própria família, mas deixar também os teus vícios, aquelas coisas ruins que não ajudam você a progredir. deixar muitas vezes o passado que você fez de errado ou aqueles hábitos que te prendiam a um determinado paradigma. Então Deus é um Deus de mudança, é um Deus que fala sobre mudança, e mudança no sentido de progredir, de crescer, de avançar. Então esse é um sentido bem interessante, é uma interpretação bem interessante também dessa porção de Ler Lerá. Alguém pode contestar o seguinte, mas espera aí, Jesus Cristo não é o caminho, a verdade e a vida? Que sem ele não se chega ao Pai? É justamente isso. Cristo, além de ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, ele também representa esses dois caminhos, o interno e o externo. Foi por isso que ele também precisou vir aqui na Terra, ele teve uma vida integrada com a humanidade, ou seja, ele participou em família, ele teve uma família, ele trabalhou, ele pagou impostos, enfim, ele cumpriu o seu caminho aqui na Terra, o seu chamado aqui na Terra, ele fez o seu caminho mundano, mundano, vamos dizer assim, ele fez o seu caminho mundano, e fez o seu caminho espiritual também, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Pai, e obedecer, ele obedeceu a voz de Deus, então ele cumpriu os dois caminhos, então ele representa o cumprimento desses dois caminhos. então essa também é uma mensagem, uma forma de interpretar dentro do contexto aí cristão, do Novo Testamento, o Ler Lerá. Então é isso, pessoal, é um vídeo curto, eu pretendo fazer vídeos bem curtos sobre alguns trechos das escrituras, e o primeiro é sobre Ler Lerá, faça o seu caminho, vá por ti, faça o seu caminho, tanto interno, quanto externo, para você cumprir o teu destino, mas faça o seu caminho em cooperação com Deus, seguindo a voz de Deus. Essa é a mensagem. Muito obrigado, compartilhem o vídeo se gostou, deixem seu like, faça sua inscrição, se você ainda não é inscrito no canal, e até o próximo vídeo. Ler Lerá!